Música e informação não faltam no Radar. De 20 a 24 de abril, tu confere um programa especial com lançamentos de videoclipes e curte ao vivo o som da Identidade e do Tagore, músico de Recife que está em turnê pelo Rio Grande do Sul. Na reportagem do Radar, a discoteca pública do Estado completa 60 anos e a gente conhece um pouco mais as raridades que fazem parte do acervo. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. Música